Mauá O almoço é só pra te ligar Desenho no computador Seu rosto, seu sorriso Fico rabiscando o tempo E a hora é nada de passar Uma pausa pro café da tarde De novo te ligo Mauá Você diz que me deseja Que está a me esperar Esta noite amor vai ser pouco Pra gente se amar Somos um casal de nota mil Coisa que até hoje Ninguém viu no mundo O nosso amor é fogo É invejado Todo dia estamos enamorados A gente nem sequer Destruza por um segundo O nosso amor é fogo É invejado Todo dia estamos enamorados A gente nem sequer Destruza por um segundo Fico rabiscando o tempo E a hora é nada de passar Uma pausa pro café da tarde De novo te ligo Mauá Você diz que me deseja Que está a me esperar Esta noite amor vai ser pouco Pra gente se amar Somos um casal de nota mil Coisa que até hoje Ninguém viu no mundo O nosso amor é fogo O nosso amor é fogo O nosso amor é fogo É invejado Todo dia estamos enamorados A gente nem sequer Destruza por um segundo Somos um casal de nota mil Coisa que até hoje Ninguém viu no mundo O nosso amor é fogo O nosso amor é fogo É invejado Todo dia estamos enamorados A gente nem sequer Destruza por um segundo O nosso amor é fogo É invejado Todo dia estamos enamorados A gente nem sequer Destruza por um segundo Mbaway Mbaway Mbawah Mbaway Umbauá